Hoje vamos criar uma jogadora do Corinthians feminino. Vamos inserir uma ID e escolher o número da camisa. Agora que ela foi criada na base de dados, vamos inserir os dados básicos da atleta. Como novidade do F625, agora podemos escolher as funções. Vamos salvar o progresso escolhendo salvar os nomes em DC Player Names. Agora vamos gerar os atributos. O editor irá ler os jogadores da mesma posição do selecionado e vai tentar montar atributos de acordo com parâmetros definidos pelo usuário. Vamos fazer alguns ajustes antes de avançar. Agora vamos inserir a Miniface. Pegamos uma imagem e usamos o Remove BG para remover o fundo. Agora vamos carregar a imagem com fundo removido na nossa jogadora. Vamos usar o reconhecimento facial para escolher o rosto genérico que ela terá no jogo. E vamos preencher mais alguns detalhes. Vamos ver uma imagem de referência da atleta em jogo para ter uma ideia de maiores detalhes. Agora vamos salvar e exportar as tabelas no editor e importá-las no RDBM. Vamos importar as tabelas e carregar o jogo para ver o resultado. Vamos ver. Beleza. 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 Pronto, aqui está a Carol Tavares que criamos no editor.